MIGA O SÓTÃO DA VOVÓ Na casa da vovó, encontrei um lugar São coisas bem antigas, vieram pra brincar Um ioiô que sobe e desce, uma peteca com peninha O boneco vai e vem, e um monte de bolinha De brinquedos diferentes, engraçados e legais Divertiram muita gente, até antes dos meus pais Na casa da vovó, encontrei um lugar São coisas bem antigas, vieram pra brincar O chocão da vovó, é mesmo outra razão A gente viaja no tempo, sem nem sair do lugar Na casa da vovó, encontrei um lugar São coisas bem antigas, vieram pra brincar Um ioiô que sobe e desce, uma peteca com peninha O boneco vai e vem, e um monte de bolinha Que brinquedos diferentes, engraçados e legais Divertiram muita gente, até antes dos meus pais Na casa da vovó, encontrei um lugar São coisas bem antigas, vieram pra brincar O chocão da vovó, é mesmo outra razão A gente viaja no tempo, sem nem sair do lugar